O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Senhoras e senhores, meu bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai esteja no coração de todos vocês. Estamos iniciando mais um momento de fé pelas ondas da rádio Grande FM 92.1. Eu quero agradecer a sua audiência particular, meu muito obrigado, que Deus realmente vos abençoe grandemente. Agradeço também ao Mauro Alcântara, ao Serginho Sartre e ao Éder Jovem. Digite aí Rádio Grande FM, entra conosco pelo Facebook e também pelo Youtube. Ficaremos muito gratos com a sua participação. E eu leio para nós hoje Marcos 8, um pouco longa, mas muito importante para nós, de 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse, Tenho compaixão dessa multidão, porque já é, já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram, como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes, quantos pães tendes? Eles responderam, sete pães. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou sete pães e deu graças, partiu-os e deu, ia dando aos seus discípulos para que os distribuísse. E eles o distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Eram quatro mil mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmatuto. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, eu acho muito bonito esse milagre narrado por Marcos, que Marcos é bastante simples e detalhista também. Ele é observador, então ele coloca para nós hoje uma coisa curiosa. Aquele pessoal já está três dias naquele deserto com o Senhor. e não sentia nada, fome. Interessante, queridos irmãos, para nós. Estar com o Senhor é ser abastecido, não só pelo alimento, que depois vai para outros caminhos, mas pela presença do Santo Espírito dele, que nos sustenta, nos anima, nos encoraja, nos dá vigor. E isso é importante. Outra coisa rica para nós hoje. Jesus, vendo aquele povo que não cedia, não se afastava, olhando para ele, pitando totalmente, e ouvindo o que ele dizia, ele teve compaixão. e saciou a fome de todos eles com pouquíssimas coisas. Tem uma catequese enorme para nós hoje, nesse trechinho do Evangelho de Marcos, que mostra para nós o poder divino. e também, se nós nos aproximarmos dele, dos seus ensinamentos, ter os olhos fixos nele. com certeza, não há necessidade de tanta preocupação no ter, como nós estamos vendo o nosso planeta Terra, sendo possuído por uma catequese do poder, que é do ter, de acúmulo. E aí, isto, queridos irmãos, é o perigo, porque tira de nós o tempo de estar com o Senhor, que é o dono, é o proprietário de todo esse planeta. E vai, então, dificultando a nossa estada com Deus. cria em nós uma dependência do trabalho, da loucura, da correria, que não sobra tempo de estar com Deus. E se não sobra tempo de estar com Deus, o nosso tempo não para. Não para. Não para. E aqui é o perigo. Quando chega o final do nosso tempo, que todos nós terminam o nosso tempo, cadê eu estar com o Senhor? Está entendendo como é muito perigoso o que nós estamos vendo e passando? Essa velocidade incrível, a procura do que não sei. Nós devemos se preocupar, sim, com essa procura incansável da vida eterna. Porque o nosso tempo aqui é curtíssimo e com poucas coisas. pouquíssimas coisas a gente vive e vive bem. Então, meu querido irmão, nós estamos nos aproximando de uma festa pagã, que é a festa do carnaval. Deus gosta que os seus filhos se divertem? Lógico que gosta. É um pai amoroso. Mas o que acontece nesse momento de divertimento? A promiscuidade desenfraiada? O abuso dos seus corpos? Isso machuca o pai. Isso machuca o pai. Esse é o problema. Brincar? Se divertir? Sim, é lógico. É salutar. Mas o que eu vou praticar ali? Esse é o perigo. Então, que o carnaval desse ano, pedimos a Deus que concorra para o bem, para aliviar a tensão nervosa de tantos trabalhos, não para se desviar para o campo do pecado. Meu irmão, minha irmã, que Deus verdadeiramente derrame sobre todas as pessoas as bênçãos para que prossigam com alegria, mas uma alegria sadia e respeitosa. Fiquem todos com Deus. Meu muito obrigado, seu Ed. E até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Bom dia a todos.